A CIDADE NO BRASIL 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 O mercado tá excelente, como é que tá? É porque assim, tem um figurista que atrapalha a gente um pouco, ele brigar com o figurista é difícil, o pessoal pega tudo a 180 lá pegando o figurista e a gente não tem ninguém a mais. O figurista determina muita coisa lá pra nós. Agora só. Só, agora já o leitão, de plega, só pega o do preto e cala o que eu gosto de falar ou pra lá? A gente tem que entrar em uma unidade. Não se importa mais. Eu vou meter baú, agora só tem que bater muito bem. Isso, porque eu levei três roupas de figurista e o arroz, oito ou quatro. Até isso a gente ficou melhor, porque o animal menor, ele quebra mais. O rapaz pegou pelo demais que o bicho. Ele quebra mesmo. Quebra mesmo. Um ponto pequeno aí, de quatro a rua, ia pegar mais de vinte e vinte e dois, vinte e três de cento. O que era até vinte? Já vinte e três. Um ponto de grana, ele ia pegar ali, então de dezoito a vinte, um ponto de vinte e sete. Um ponto de grana, ele ia pegar ali, então de dezoito a vinte e sete. Não ad�agem, quebra mesmo?! O cara derruba. O caro devolava. Bora pro outro lote. O outro quer o outro pra aberra. Mas aí vai na bucha aí, .. Hã? Aperte um pouquinho, vê? Ficou muito rápido, hein? Ficou sozinho! Oh my God! Olha tudo, que luxo! Olha tudo, as raças que a gente trabalha, a gente trabalha com todas as linhagens. Eu volto, tenho um braço, vai de ar. Aí agora a gente vai fazer o fundamento. A gente vai fazer o fundamento de cacar. Vou pegar os cunhetes, os animais aqui. É um retorno mais de casa. Esse aí, esse é o papel. Esse macho aí ficou bom. Mas que, Jackson? Como sempre, os animais ali, com uma ótima qualidade, a gente fica muito bem satisfeito com eles. A gente vai ter um bom resultado também, né? É verdade. Cacado. Batei! 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 Cacado. Ficou! Batei! Ficou! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL